Vou tomar um passe pra tirar a rica e purificar a minha alma Pra que eu possa enxergar de novo Vou tomar um passe pra tirar a rica e purificar a minha alma Pra que eu possa enxergar de novo Hoje acordei sem querer levantar Não importava o tempo e nem como tava o mar Aquela baixa de serotonina Porque ontem eu joguei ela lá pra cima Eu tô na bad cake que eu fui patifar Penso na vida e me perco no pensar Fico confusa, não sei mais o que eu quero Só sei que às vezes tem que voltar lá pro zero Quero comer, mas a fome não aparece quando eu fico assim Quase nada me apetece, mas eu faço várias preces E acendo um incenso, pedindo que a angústia amenize aqui dentro Em pouco tempo meu pedido é atendido Sinto aquela força do amor aqui comigo Sinto meus guias, guardiões e orixás Energia extraterrestre e o meu campo elevar Chega uma nave, me abduz pra um rolê Me leva pra lua, será que eu vou acender? Não sinto medo, vejo um ser aparecer Chamou na telepatia, consegui reconhecer Ele me passou uma mensagem de paz Fico cultivando o amor, não sofro mais Isso já foi dito há muito tempo atrás Sabedoria universal dos nossos ancestrais Essa é a nova era, não precisa sentir medo Tudo que foi oculto, hoje não é mais segredo E a luz que habita em mim, com clareza eu percebo Eu percebo Volto do rolê com a mente expandida Não me sinto mais a mesma como eu amo a minha vida E não há nada que me diga que me segue esse olhar Uso meu terceiro olho pra ajudar no caminhar No outro dia acordo cheia de disposição Lembro do meu dom e sinto paz no coração Misturo tudo isso e escrevo uma canção como universo É uma alma em expansão Votou 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 Facilete Fásica E poesia A minha alma Pra que eu possa É uma alma em expansão Votou Fazcilete Fásica E poesia A minha alma Pra que eu possa É uma alma em expansão Legenda por Sônia Ruberti